O que é isso? Vale. Vale. Perfecto. Vamos a hacer esa pira. ¿Lo ha dicho o no? Vamos a hacer primero esto. Vamos a hacer esto. Tengo que cazar a ese animal. Necesito su piel. No. 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 O que é isso? Vale. Ok. Ahora hacemos esta pira. Ok. E, de fato... E, de fato... E, de fato... E... 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 Vale. E aí? O que é isso? 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 Sim! ...mais que eu vou fazer isso... ...mais que eu vou fazer isso... ...mais que eu vou fazer isso...